Ah, o bagulho ficou louco, quer virar não essa punhetinha não, oxe, o carro da maconha é lá, maconheiro safado, alô Emily, Eloá, chega de boinha, alô meninel, amendo teu anel, Daniel Silva, um real o quilo de que? De salame? E tu gosta de salame, é? Uma gola lascou, nananananana, almeixe é bom pra quê? Almeixe é bom pra cagar, vende bastante, sou Luciano de Salinas da Bahia, você joga baralho, eu limpo a dama, o valete limpo o rei, empurraço no cão satanai, pinta a combi do Danone de rosa cor do, olha que frisco, bora, 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 eu quero like, tasca o dedo, rasga o dedo, me envia o Danone pelo correio, Eu vou enviar pelo teu rigo, oxe, torna-se membro do canal que me ajuda o velhinho, eita, bora lá meu povo, bora lá, Ivone, Ivone, traz a sacola e vem comprar o teu Danone, Ivone, Ivone, sai desse zap e larga esse telefone, Ivone, 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 passa, passa a corrida, massa corrida na compra, mais fresco, alô Bia, Por que o galo canta e o macacá subia? Ei, caba da combi, manda um oi pro meu colega Carlos Chico Tripa, Chico Tripa, ha, 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 véi, pau, lá atrás, tá te procurando, mais fresco, manda um abraço pro... Mas lhe fudeu lá, filho de rapariga, tu já peidou na combi, mais fresco, ei, Danone, quando a sua camisa tá apertada, você solta o botão... Vai te lascar, filho de rapariga, não é foda? Você aceita como membro da sua família? Não, quer não, tu é ceboso, tem de melancia, 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 e também da tua tia, firma o caneco, e lá vai... Oh, é pra esse filho de rapariga, Leandro Damião, valeu, 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 vem Minas Gerais, vou apertar um pra nós, véi, vai-te embora, maconheiro safado... Ei, Carlos Meninel, vai dar o teu anel fresco? Mas não é foda? Compartilha e deixa o like, compartilha e deixa o like... A combi chegou, a combi tá de volta! A combi do velhinho tá de volta... Foi que eu aqui, eu acho que eu botei o bagulho aqui, ó... Pra imagem ficar... Não foi... É isso aí, tá... Não, foi de novo... Ai, Dan... Bora, fica distante... Tá bom assim, hein? É, tá bom... Também te amo, véi, mas vai te lascar... Bora lá, Umberlock Prey, F1 é maconha, mas agora fodeu... Só com a tua maconha no teu caneco... Maconheiro safado, né? Foda... Tu faz meinha na combi, mas... Frango... Ainda não na bateria da combi, estava estragado e você precisou fazer uma chu... Na tua... Na tua mulher, curva... Vamos fazer uma vaquinha pra o velho pintar o cabelo de cajuzinho... Vai te lascar, porra... Opa... Não há... Não há armes... Obrigado pelos dois reais... Ei... Todos os senhores do Santa Cruz emprestam a mulher... Vai tomar... Leva teu dinheiro de volta... Leva teu dinheiro de volta... Mas vai te lascar... Ah, fresco... Oxe... Mané, foda... Vê que punhetinha... Abre o fundo nos correios... Mais fresco... Manda salve, sou seu fã... Já sinto... Tá... Vou mandar abrir... Mil meu com mil... Com mil seu da fã... Oxe... Pergunta tua moleque hoje... Já tomou... Tadalafila... Eu tomei quando foi pra sair com a tua mãe... Que a bicha é quente... A bicha é quente... Viu Anderson... E o bagulho fica louco com ela... Velho... Você é aparente do Mr. Magu... Negócio pra botar no teu... Ó... A tropa do Danone tá por aqui... Hein... Chega de boinha... Meu pirraia... Eu tenho um presente aqui pra você... Estou pegando nele aqui... Agora... Quando você ver o tamanho... Vai se animar... Soca no teu rabo... Não é grande... Não é grande... Bota ele por aí mesmo no teu rabo... Fresco... Velho... Você tem dado em casa... Mais fresco... Velho... Vamos vender Danone... No carrinho... Você grita... Eu empurro... Tu não empurra nem na tua moleque... Porque ela tava querendo que eu fosse pra ir... Paula Tejano mandou lembrar... Mais fresco... Pipoca, amendoim... Torrado... Eu peguei tua mãe num carrinho quebrado...